Música Você sabia que morar de aluguel é uma realidade cada vez mais presente? Nas famílias brasileiras, de acordo com uma pesquisa do IBGE, os imóveis alugados representam quase 20% das moradias em todo o país. Por isso, há 30 anos surgiu a lei do inquilinato para regularizar as relações entre o locador e o locatário. E quem vai conversar comigo agora sobre aluguéis, direitos e deveres do inquilino, lei do inquilinato é Marli Tassinari. Ela já está aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Jade. Tudo bem? É um prazer. É um prazer todo nosso você estar aqui. Muito obrigada. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Em um país onde muitas pessoas vivem de aluguel, a gente sabe, é importante uma lei que especifique esta situação mostrando direitos e deveres de cada parte? É super importante. A lei do inquilinato hoje, a 8.245, que é a lei vigente no momento, ela sofreu algumas pequenas alterações, mas as obrigações dos locadores e dos locatários previstas no artigo 22 e 23 são bem amplas, tanto para os locadores quanto para os locatários. Sim. E trocando em miúdos, o que diz a lei do inquilinato? Ela fala todo o relacionamento desde o início da contratação da alocação até uma ação de despejo ou uma execução de uma dívida não paga. Ou seja, é imprescindível. Isso. E ela também tem correlação com o Código Civil. Sim. Então, fiquem todos muito atentos, né? E quais são os principais deveres desse inquilino? Pagar pontualmente em dia o pagamento dos alugueres e seus encargos. Isso. Olha, você já falou isso, eu vou fazer uma pergunta que talvez complemente. Quais as situações que podem levar o inquilino a uma ação de despejo? Nossa Senhora. Tem várias, né? É. Deixar de pagar os alugueres e seus encargos, não cumprir com as regras das convenções de condomínio, que teve uma alteração muito forte, passível de muitas penalidades, as convenções novas. E os locatários, às vezes, não têm nem noção das responsabilidades deles. Quais, por exemplo? Você gostaria de destacar algumas? Quanto, é o que eu disse, quanto descumprimento de normas condominiais. Sim, sim. Normas de convivência, as coisas também. Correto. Sim, sim. E é obrigado o inquilino pagar o IPTU do aluguel? Olha, de acordo com o artigo 22 da lei de 1245, que vinge a matéria, diz que no inciso 8º, se não me engano, que a obrigação do pagamento do aluguel é do proprietário, salvo disposição em contrário. Então, se no contrato de locação fizer constar que a obrigação é do locatário, a própria lei transfere essa obrigação para o locatário. Se na lei não constar, a obrigação é do locador. É do locador. Então, fica já a dica aí para o pessoal de casa. E as faixas... Fiquem atentos quanto da assinatura dos contratos. Tem que ficar bem atento, ler, reler, dar para o advogado. Consulte. Sim, a senhora como advogada também tem que ficar bem atenta. E as taxas extras, quem paga, doutora? Bem, nós temos três tipos de taxas extras. Temos taxas extras ordinárias, extraordinárias e taxas extras voluptuárias e necessárias. Então, vamos englobar várias taxas. As taxas ordinárias são aquelas oriundas das obrigações do cumprimento do condomínio. Pagamento de folha salarial, impostos, contas de água, de luz e manutenção em geral. Sim. Esta taxa é de total responsabilidade do locatário. Sim, sim. A taxa, existe a taxa extra ordinária. Esta taxa extra ordinária também é de responsabilidade do locatário. O que diz essa taxa? É aquela que vem para embelezar ou fazer uma manutenção no prédio. Não precisa, né? No apartamento, no prédio. Então, isso é para um bem-estar de quem está morando. Sim. E a taxa extra extraordinária que vai fazer obra nova no prédio é de responsabilidade do locador. É, então fica aí. Mas, nós, administradores de imóveis, temos muita dificuldade com quem administra condomínio. Por quê? Ele sempre lança no boleto de condomínio taxa extra e nunca especifica. Então, nós temos que explicar detalhadamente para o locatário ou mesmo pegar a lei e mostrar. Olha, a administradora de condomínio não te esclareceu. Até para a gente saber o que a gente está pagando, né? Que está pagando, com certeza. Sim, sim. E as exigências com calção, afiança, seguro, são abrangidas também pela lei? São, são obrigações. Para você fazer um contrato de locação, você pode optar pela fiança fiduciária, que seja, você tem pessoas físicas que vão avalizar o seu contrato de locação, pode ser a fiança que não pode ultrapassar três vezes o valor da locação, pode ser a fiança locatícia e hoje até mesmo os seguros. E até mesmo o locatário oferecer uma carta bancária de uma ANCO ou de uma empresa. E o corretor de imóveis também tem o direito, agora mudando um pouco do foco, também tem o direito de receber a comissão desse aluguel? O corretor, sim. Porque muitas pessoas... Ele trabalha, é a prestação do serviço dele. Porque às vezes as pessoas trabalham e as pessoas acham ruim, né? E ele tem a obrigação de receber isso do proprietário. Mas, quando a administradora celebra o contrato de locação com o locatário, primeiro ela já celebrou o contrato de locação, de prestação de serviço com o proprietário do imóvel. Sim, sim. Então o proprietário do imóvel já sabe quais são as obrigações dele. Sim, sim. E essa obrigação de remunerar o corretor de imóveis é exclusiva do proprietário. Obrigada aqui pela sua participação no Corretores em Ação. E você que está querendo alugar um imóvel, já sabe, fale com o corretor regularizado do Cresce para não ter dor de cabeça. Você viu tudo que a doutora falou aqui, né? Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com mais informações para você. Estamos de volta e agora com um assunto muito importante que é a negociação de imóveis rurais. Você tem dúvidas sobre este tipo de transação, não é mesmo? Mas hoje vamos saber quais são as principais diferenças na compra de imóveis rurais em relação aos urbanos. Fique aqui comigo e venha saber mais sobre este assunto. Quem vai conversar com a gente sobre este tema é o André Giori. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Jade? Ótima tarde. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que fica feliz aqui para você esclarecer. Já vou começar com a seguinte pergunta. Vamos começar esclarecendo o nosso telespectador sobre o que é um imóvel rural e o que é um imóvel urbano, né? As pessoas podem achar que sabe ou não. Explica para a gente. É verdade, Jade. No senso comum, as pessoas imaginam que essa determinação vai se dar pela localização. Mas não. Não. Exatamente. A caracterização dele vai se dar pela forma com que ele é utilizado, ou seja, a sua destinação. Sim, a sua destinação. E essa diferença reflete no processo de compra também? Com certeza. O imóvel rural tem uma série de documentações totalmente diferentes de um imóvel urbano. Imóvel rural, você vai ter o CCIR, que é um cadastro vinculado ao INCRA. Você vai ter o CAR, que é vinculado ao IDAF, que é o Instituto Estadual. E você tem também o ADA, que é um ato de declaração ambiental. Quando esse imóvel rural tem uma reserva legal, as pessoas não conhecem esse documento, essa declaração é importante fazer, ela é vinculada ao IBAMA. E quando ela é feita, você consegue até um desconto no ITR. Nossa, então são esclarecimentos aqui que ficam, né? Para a gente saber. E qual a importância do corretor de imóveis nessa negociação toda? Ela é extremamente estratégica, uma vez que na negociação de imóveis rurais, a peculiaridade tanto das propostas quanto das fases de negociação é muito diferenciada. É muito comum em imóvel rural você ter um prazo maior de pagamento, você ter dentro da proposta, por exemplo, pagamento em colheita, colheita de café, colheita de cacau, mamão. Então, assim, é muito diferente a negociação de um imóvel urbano quando se dá no imóvel urbano com pagamento à vista ou com financiamento bancário. Já tem essas diferenças. Com relação também aos impostos, você falou isso, já me remete a isso, a serem pagos. A gente ouve falar muito que o IPTU, que é o imposto predial, territorial urbano, e também e para os imóveis rurais, voltado para isso, qual é o imposto cobrado exatamente? O imposto cobrado para esses imóveis é o ITR, é o Imposto de Competência da União e, no caso, os municípios que tenham convênio com a Receita Federal, eles podem fazer a arrecadação e a arrecadação ficar para o próprio município. Sim, eu estava estudando também e observei que para realizar um financiamento imobiliário rural, as diretrizes não são as mesmas que a gente usa para um financiamento urbano. É isso mesmo? Existe. Existe um programa que é semelhante ao Minha Casa Minha Vida, que agora mudou até de nome, que é Casa Verde Amarelo, para imóveis rurais. Esse programa, ele tem algumas regras e, infelizmente, essas regras acabam praticamente inviabilizando. Por exemplo, você tem um critério lá que é o trabalhador rural que ganha até 15 mil reais por ano. É muito difícil você ter um trabalhador rural que esteja dentro dessas características. Você tem uma série também de burocracias que acabam inviabilizando, mas você tem bancos, cooperativas e outras formas de financiamento. E quais são os principais cuidados que o comprador deve ter ao adquirir o imóvel rural? Importantíssimo. O imóvel rural é muito comum. A primeira coisa que a gente tem que saber é se quem está me vendendo é realmente proprietário. Isso é importante verificar a escritura, porque tem muitos proprietários rurais que são apenas possuidores. Então, quando você comprar esse imóvel rural, você não vai conseguir escriturar. Outro detalhe importante é a dimensão. Muitas vezes uma propriedade rural está aquém do tamanho mínimo, do parcelamento mínimo do solo e aí você também não vai conseguir escriturar. Por isso a importância de um corretor de imóveis dentro da negociação. Muito obrigada, André, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Corretores em Ação. A gente agradece, estamos à disposição, mas antes eu queria te entregar aqui o Jornal Imobiliário, o jornal de boas notícias, de conteúdo segmentado do mercado imobiliário. Sim, e estão todos os segmentos, não só o do rural que a gente falou aqui do tema, né? Exatamente. Ah, que legal aqui, ó, Imobiliário, o Jornal Imobiliário, o jornal de boas notícias. Já está aqui na mão no Corretores em Ação, na Record News, para todo mundo que quiser. É isso. O nosso programa vai encerrando por aqui, mas não fica triste que na próxima quarta-feira tem mais. O nosso programa vai encerrando por aqui, mas não fica triste que na próxima quarta-feira tem mais.